Quem tá de frente é o proibidão do rir, tem que respeitar Pega a visão meu parceiro, antes de você falar de alguém, tá ligado? Tenha duas provas, alguém olhando, alguém como Pra depois, tá ligado? Não fica aquele bagulho O dito pelo não dito Papo é reto, pô, tem que ser reto A palavra de homem vale um tiro, tá ligado? Aí, na moral, nós que é o controle Pra falar tem que provar, pra dizer tem que saber Calado tu ganha mais, eu já cansei de dizer Que sai o som da tua mente pela tua voz Guarda a língua na boca, pra não falar de nós Neurose é de cada um, mas tem que mostrar pureza 100% de chance, um milhão de certezas Tentando fazer por menos do começo ao final Tu cagou pela boca, na carta chegou a vó Chocou que eu não provou, cavou a própria mancada Botou nome de irmão, que nem envolvido tava Puxou arma pros amigos, vi que tu é de bobeira Cuspiu no prato que come, negou nossa bandeira Vai sem leme, sem dó, sem direito a capela Crime sempre deu notícia, mas não é novela No complexo é assim, porque aqui o crime rola Conversa sem fundamento, os irmãos joga fora No complexo é assim, porque o crime rola Conversa sem fundamento, os irmãos joga fora Respeito, respeito, respeito o crime Respeito, respeito, respeito o crime Caralho, nós que é o controle Pega a visão meu parceiro Antes de você falar de alguém, tá ligado? Tem duas provas, alguém olhando, alguém incômodo Pra depois, tá ligado? Não fica aquele bagulho O dito pelo não dito Papo é reto, pô Tem que ser reto A palavra de homem vale um tiro, tá ligado? Aí, na moral Nós que é o controle Pra falar tem que provar Pra dizer tem que saber Calado tu ganha mais Eu já cansei de dizer Que sai o som da tua mente Pela tua voz Guarda a língua na boca Pra não falar de nós Neurose é de cada um Mas tem que mostrar pureza 100% de chance Um milhão de certezas Tentando fazer por menos Do começo ao final Tu cagou pela boca Na carta chegou a vó Choque ou não provou Cavou a própria mancada Botou nome de irmão Que nem envolvido tava Puxou arma pros amigos Viu que tu é de bobeira Cuspiu no prato Que come e negou nossa bandeira Vai sem leme, sem dó Sem direito a capela Crime sempre deu notícia Mas não é novela No complexo é assim Porque aqui o crime enrola Conversa sem fundamento Os irmão joga fora No complexo é assim Porque o crime enrola Conversa sem fundamento Os irmão joga fora Espeito o crime Espeito o crime Caralho